Eu preparei um vídeo em homenagem aí a você, minha telespectadora maravilhosa que me acompanha todos os dias, a você mulher, guerreira, forte e que tem uma força assim que nem mesmo você acha que tem. Bora ver? Solta aí! Mulher tem o coração valente, sem nunca perder a sensibilidade e doçura. Mulher tem a capacidade incrível de ser muitas em apenas uma. Mulher, um ser cuja beleza não nos define. Somos raça, fé, coragem. Somos esperança, luta, alegria e amor. Nossa jornada não tem fim. Cuida de todos, mas quem cuida dela? Seu olhar não esconde suas lutas, nem por isso perde a sua doçura, a sua feminilidade. Somos uma unidade, uma irmandade. A força que move e muda o mundo. Mulher, teu sobrenome também é vida. Do nosso ventre, a vida nasce. O fruto que renova o mundo. Mulher, tu és o mundo. Juntas, somos todas uma só. Caminhando sob o mesmo sol de tantas lutas e conquistas. 8 de março, dia de todas as mulheres do mundo. Tá aí. Hoje é dia de todas as mulheres do mundo. E eu quero, em nome de todas as mulheres do mundo, já me emocionando, parabenizar a minha mamãe pelo dia da mulher, por ter me tornado essa mulher forte que sou hoje, por conta dela que me tornou. Viu essa mulher assim, tão guerreira que eu sei que eu sou, mas por conta dela, né? Que transpareceu pra mim sempre essa fortaleza em meio ao caos, né? Dentro dessa guerra que a gente vive. A gente ensaia o beijo, mãe. Te amo demais, imensamente. Feliz dia da mulher. A todas as mulheres, a todas vocês, minhas maravilhosas, que nos acompanham todos os dias, que estão aí todos os dias também com lutas, com guerras, e enfrentando sempre pra ter o seu lugar dentro de uma sociedade tão difícil que a gente vive, né? A gente termina com música? Messez, um beijo gigante, um beijo pra bom Jesus, um beijo pra todo mundo. Música! Ser assim o sonho pra mim E quando eu não te vejo Música!